Fala pessoal da Solar TV, sejam bem-vindos. Hoje, começando um vídeo novo aqui, recebendo um especialista sobre inversores, o Ariel Martins, que é da Frônios, aqui do Brasil. Seja bem-vindo, Ariel, tudo bem? Olá, Ricardo, muito obrigado aí pelo convite, tudo ótimo, prazer em estar aqui falando com você de novo. Legal, Ariel, hoje o nosso bate-papo aqui é pra gente falar um pouquinho sobre as novas gerações de inversores e o que o cliente deve saber. Então, quando a gente fala de novas gerações de inversores, eu queria que você deixasse claro aqui pro consumidor alguns pontos positivos pra ele fazer uma boa escolha. Então, por quê? A gente sabe que hoje tem muitos inversores no mercado, se comparado a alguns anos atrás, quando o mercado começou aqui no Brasil. Tinham marcas, mas não tantas marcas como tem hoje. Então, é muito comum que o cliente final fique em dúvida, fique com receio de escolher, porque ele recebe 10 propostas e 10 propostas, às vezes, as 10 com marcas diferentes. Então, como você é um especialista, você conhece a fundo os componentes que vão embarcar dentro de um inversor, você conhece muito bem essa parte, eu queria que você falasse um pouquinho aqui com a TV hoje sobre essa temática. como dar uma boa ideia ali pro cliente final fazer uma boa escolha na hora de comprar um inversor solar. Então, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que a gente pode considerar inversor da nova geração. Bom, primeiro que acho que isso que você falou é muito importante a respeito da quantidade de marcas que a gente tem aqui hoje. Se a gente for pegar o histórico, há dois, três anos atrás, nós não tínhamos nem metade das marcas que a gente tem hoje. Então, realmente, são muitas e muitas marcas por conta justamente do potencial que o Brasil tem pro mercado de energia solar. a gente ainda sabe que é um mercado pequeno, apesar de a gente ver aí números tão exorbitantes já na área de energia solar, mas ainda é um mercado muito pequeno, muito potencial. Então, é comum a gente ver aí ter esse aparecimento de uma série de concorrentes e acho que ainda a gente vai enfrentar isso. É bom, tem um lado positivo de você ter justamente um leque de opções, mas a parte ruim também é que a gente vê muitos fabricantes de péssima qualidade. Então, respondendo aí primeiro a sua primeira pergunta, então a gente falando aí de inversores da nova geração, a gente vai falar aí justamente sobre como escolher um inversor, o que o cliente tem que olhar quando for escolher um inversor. Mas um inversor de nova geração é um inversor que está preparado para as tecnologias do futuro e para as mudanças que nós vamos ter aí, principalmente, vamos ter não, mas já estamos tendo, vamos dizer assim, nas nossas regulações locais. Então, por exemplo, o inversor aí, por exemplo, da nova geração, que a gente pode dizer, é um inversor que está preparado para receber principalmente a conexão para baterias. É um inversor que tem a possibilidade de conexão com o banco de baterias. Então, você tem a possibilidade de armazenamento de energia, que aí, de acordo com as mudanças que nós temos hoje na regulação, vai ser algo que vai ser implementado aqui no país. Cedo ou tarde, nós vamos passar aí pela questão do armazenamento. É uma realidade já fora do Brasil e, principalmente, para o Brasil, é uma realidade não tão longa. Então, é uma realidade aí de médio prazo, vamos dizer, que a gente tem que ficar atento. Um outro ponto que a gente tem que olhar também é a capacidade desses inversores se conectarem ou terem a possibilidade de carregar, por exemplo, um carro elétrico. Então, a gente tem visto aí as recentes mudanças que beneficiam a utilização de veículos elétricos ao redor do mundo, com a redução das emissões de CO2. Então, também vai ser uma realidade. Então, se você tem um inversor preparado para a conexão para o carregamento de um carro elétrico, se você tem um inversor que vai trabalhar com armazenamento de energia, você já tem um inversor aí da nova geração. Então, de uma maneira resumida, seria isso. Bacana, legal. Legal você colocar esses pontos, né? Porque a gente sabe que a primeira geração de inversores, vamos dizer assim, eles foram destinados para ser apenas conectados à rede, né? O famoso on-grid, que seria o quê? A troca de crédito com a concessionária. E países que evoluíram, né? Primeiro, em sistemas fotovoltaicos, já contam com esse novo aspecto de uso, né? Que vai além do sistema conectado à rede, troca de crédito. Que seria o quê? Usar quando quiser a energia, através do armazenamento. Então, o inversor tem que estar preparado para isso. Um fator bem legal que eu vi nos inversores da Frônios é a questão do pivot point, que isso também eu considero um ponto-chave, assim, porque ele fica no meio do caminho. Ele não precisa de armazenamento das baterias. Ah, eu não tenho dinheiro hoje para comprar bateria, mas tenho dinheiro para comprar um sistema fotovoltaico. Então, eu posso ter um inversor da nova geração. Quando eu puder, eu conecto baterias. Quando eu puder, eu posso colocar um sistema de carregamento para o carro, né? Mas é um inversor que te dá ali uma tomada de alto consumo instantâneo. Enquanto você tem energia sendo produzida no seu telhado, você pode usar para alguma coisa ali na sua casa através do pivot point. Então, posso destacar também o pivot point? Pode, claro. É, o pivot point, ele é um circuito de emergência, né? Então, ele vai trabalhar sempre na falta de energia. Mas é legal porque você sempre vai ter a energia garantida na sua rede. Então, justamente como você colocou, e acho que resumiu bem tudo o que a gente falou, o inversor atual, né? Na nova geração, é justamente um inversor que traz flexibilidade para uso. Então, ora ele é conectado à rede, ora ele trabalha com armazenamento, ora ele está desconectado da rede, ele tem um circuito de emergência, ele tem a possibilidade de carregar um carro elétrico e assim por diante. Então, ele vai agregando cada vez mais funções e virando o ponto principal da instalação. Bacana. Quando a gente fala de segurança, eu queria que você destacasse para o consumidor final como que ele pode escolher um inversor através da segurança, né? Ah, olha, o que tem de item de segurança nesse inversor? Qual é a tecnologia que tem? É que eu posso ficar mais protegido, mais tranquilo, trazendo energia para dentro de casa, gerando a minha própria energia dentro de casa. Então, eu queria que você destacasse esse ponto da segurança. O inversor, a gente tem que sempre lembrar que a gente está tratando de um gerador de energia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu não acho que é tão simples assim a gente tratar um inversor como um equipamento qualquer numa residência. Ele é um gerador de energia e ele tem os seus riscos. Então, um dos pontos chaves, assim, para nós a utilização de equipamentos de confiança, né? Então, fabricantes de produtos, né? Dos equipamentos internos, né? Dos componentes que têm história, que têm ali uma reputação e que prezam pela segurança, né? Hoje a gente tem aí uma série de concorrentes, por exemplo, que alegam ter algumas proteções integradas nos equipamentos e quando a gente vai ver, nós temos aí alguns instaladores enfrentando sérios problemas com relação à segurança, com inversores queimando e etc. Isso acontece muito por conta do mau dimensionamento e principalmente pela utilização de equipamentos de péssima qualidade. Então, a segurança é um fator super essencial porque a gente está falando de um gerador de energia dentro da sua casa. Então, a gente vai ter a circulação de pessoas, muitas vezes esse inversor vai estar em um lugar aberto onde qualquer um vai poder ter acesso. Então, a segurança é um ponto chave. Então, assim, para destacar, é justamente as proteções para corrente, né? De sobrecorrente, de sobrecarga, curto-circuito, as proteções para sobretensão, né? Que seria o DPS, um aterramento de qualidade e assim por diante. Então, não é somente o inversor, mas tudo que compõe a instalação. A gente tem uma instalação segura e que vai durar aí os seus 20, 25 anos, como a gente prevê. Bacana. Então, é legal você tocar nesse ponto porque, assim, várias marcas de inversores, elas compram componentes para ser montado dentro desse inversor. Então, existem vários tipos de fornecedores de componentes. quando a gente pega um inversor de primeira linha, quando a gente, no caso da Frônios, um inversor de primeira linha, todos os componentes internos são assegurados, são de boa procedência, são de empresas que têm histórico. Então, isso faz a diferença na hora de montar aquele inversor e entregar para o cliente, né? Então, é isso que você está dizendo para nós aqui. Legal. E se a gente fosse destacar para o consumidor mais alguns aspectos importantes, assim, o que você levaria em consideração para alertar o cliente na hora da escolha? Bom, quando a gente fala em tecnologia, a gente percebe, é muito fácil a gente fazer uma comparação quando a gente fala em, por exemplo, celulares, carros, e o que faz parte do dia a dia das pessoas, né? Então, o equipamento fotovoltaico, que no caso aqui do nosso assunto é o inversor, a gente faz a mesma coisa. Então, o comparativo entre tecnologias é muito importante. E a gente saber entender o que cada um entrega, né? Então, assim, a gente tem o posicionamento das marcas de acordo com as tecnologias e de acordo com o que elas podem oferecer. A Frônios, ela sempre trabalhou com a qualidade que a gente chama de premium. Então, ou seja, é um produto que tem muita qualidade, ele tem uma série de tecnologias embutidas, né? Então, de inovações, né? Que a gente trouxe para o mercado desde lá de 95, quando a Frônios começou a trabalhar com os inversores fotovoltaicos. Então, assim, a gente precisa, o cliente, né? Precisa inicialmente entender o que ele procura, né? Então, assim, porque quando a gente tem um projeto, a gente tem que entender o que o projeto precisa. Então, nem sempre a gente vai falar assim, esse inversor é melhor para todos os casos, ou aquele é melhor para todos os casos. Isso varia de aplicação para aplicação, né? E aí, a gente precisa entender o que cada um vai trazer de benefício. Porque a gente vai ter questão de preço e a gente vai ter questão de tecnologia. O que é melhor para o seu projeto? Então, a Frônios, ela vai te trazer equipamento de alta tecnologia, alta confiabilidade, né? E que vai trazer uma vida útil muito longa. Se esse é o projeto que você procura para a sua instalação, é o Frônios que você procura, tá? É o Frônios que você deseja. Porque aí a gente vai te assegurar 20, 25 anos de vida útil. Equipamento confiável, é um equipamento com uma base, né? Então, a gente, a Frônios é uma empresa de 75 anos de existência. Então, assim, ela tem uma base sólida, né? Trabalha desde 1995 com equipamentos fotovoltaicos, né? Com os inversores. Então, isso tudo entra na conta. Quando o cliente vai procurar informação, como é no caso ali, por exemplo, que eu citei, de uma TV, de um celular, a gente vai fazer essa busca para comparar tecnologias, né? E a gente leva tudo isso em consideração. Quanto tempo a empresa dá de garantia, o que ela oferece de tecnologia diferente uma da outra, a qualidade da empresa, localização de onde vem, enfim, o corpo técnico, que também é muito importante, né? Então, existem uma série de variáveis que tornam o produto também mais confiável para os usuários finais. Legal. Lembrando que a Frônios tem assistência, um time grande no Brasil, que trabalha no Brasil, né? Então, qualquer problema que você venha a ter, mesmo depois de tudo isso que você falou, o suporte é no Brasil. O suporte é um suporte que tem todo o maquinário local, né? Se você precisar, a gente fala, tem muito fabricante que fala assim, eu substituo o inversor se der algum problema. Isso no começo. E se passar 10 anos, será que ele vai substituir o inversor inteiro? Eu acho que não. Isso que você falou é importante, porque muita gente não se atenta a algumas informações que são passadas, como, por exemplo, essa. É muito fácil hoje, para um fabricante que vem para o Brasil, quando ele tem um problema no seu inversor, trocar o inversor, porque ele não tem base instalada, né? Então, se você pega, por exemplo, a Frônios, que tem mais de 100 mil inversores instalados no campo, imagina se a gente tivesse que substituir uma quantidade de inversores que desse problema, né? Então, assim, por isso que a gente preza muito pela qualidade do produto, por isso que é um produto super confiável. Vocês podem conversar aí com diversos instaladores, com certeza, todos eles já ouviram falar na marca. E, principalmente, o reparo. Então, justamente, pelo fato de um sistema fotovoltaico ter uma série de variáveis, problemas podem acontecer, né? E a gente não trata o nosso produto como um produto descartável. E, muitas vezes, um reparo é essencial. Com certeza. Isso é muito legal. E outro ponto legal que você tocou é a Frônios, ela já vem nesse mercado de inversão, de inversores de energia, há 75 anos. Exatamente. Então, com três unidades sólidas, de negócios no mundo. Então, o que é carregadores de bateria, a questão dos... A segunda linha é a solda, né? Equipamento de solda e a solar. Então, por exemplo, tem muitos fabricantes que chegam e falam, ah, eu vou dar garantia de 15 anos, de 20 anos, mas ela não tem nem 7 anos de empresa. Então, isso faz também com que você pense e fale, mas espera aí, será que essa empresa vai estar aqui depois? Porque em todo mundo, quando você abre uma empresa, existe uma curva de risco, né? Ah, quanto tempo essa empresa vai criar uma maturidade, ela vai entender a operação dela e ela vai ter uma operação que a gente fala bancável, né? A bancabilidade daquela empresa. Se acontecer uma dor de barriga muito grande, a Frones vai conseguir bancar aquilo que acontecer naquele país. Diferente de empresas que, às vezes, não tem isso. Eu quero deixar bem claro que eu não quero também, né, expor e falar, não existe outras marcas. Existem marcas muito boas. Existem marcas tão boas quanto a da Frones. Porém, a gente tem que colocar na balança a comparação de pesos iguais. Se você colocar, né, que, às vezes, o cliente final, ele não entende, ele vai pegar um orçamento e ele vai ver lá, inversor de 7 kW pico ou similar. Poxa, mas espera aí. O que quer dizer com isso? Então, a gente não está colocando o mesmo peso na balança. A potência do inversor não é o peso na balança. E sim, qual é a marca desse inversor, qual é o histórico dessa empresa por trás. Tudo isso, né, Ariel? A potência que você falou não é a nossa... não é o nosso sistema de referência, né? Então, como eu comentei ali atrás, é o que você procura. O que você procura num produto? Porque, assim, a potência, todas vão poder oferecer a mesma potência. Mas é o que você procura. É o que você quer. Você quer um produto que você tenha durabilidade, que você quer ter um conforto, que, assim, aquele produto não vai ter falha, que não vou ter dor de cabeça, que é de uma empresa que eu sei que eu posso contar se eu tiver algum problema. Então, assim, tudo isso você vai ter que levar em consideração. Além das... Lógico, dos pontos mais técnicos, né? Por assim dizer. Muitas vezes o cliente final, ele não tem essa compreensão, mas os instaladores ali, quem está mais por dentro, tem. E também vale ressaltar isso, porque faz diferença. Faz diferença o quê? Não no final do mês, não no final do ano, mas ao longo da sua vida útil. Então, assim, é muito importante. Isso que você falou, por exemplo, no caso de uma garantia, é super delicado. É super delicado. É um assunto muito importante, porque nós já vimos algumas empresas vindo para cá e abandonando o barco. Então, algumas empresas já vieram e já voltaram. Então, assim, é só isso que a gente procura? É só o preço? É só o comparativo de potência? A gente tem que ficar ligado, porque justamente o fato do Brasil ter um mercado superaquecido no momento, muitas empresas vão aparecer. Com elas, boas empresas, más empresas. E a gente tem que ficar de olho aberto. Com certeza, Ariel. Muito legal essa dica sua. Até porque a gente sabe que isso realmente está acontecendo neste momento no mercado brasileiro. Muitas empresas estão entrando, mas claro que tem boas empresas com saúde financeira, com a vontade de fazer o certo, vamos dizer assim, e outras não. Outras visam apenas o lucro e querem ganhar mercado e depois, será que essa empresa vai estar aqui? Então, você, consumidor final, fique bem atento na hora de você ver o teu orçamento ali. Quando você pega o orçamento na mão, não cai em pegadinhas, né? Você compra a marca. Então, quando você vê uma descrição meia duvidosa, ah, eu vou te entregar um inversor Fronius de 7 kW pico ou similar de igual potência. Essa opção eu já rasgaria, porque com certeza na hora de instalar, o que será que ele vai instalar para você? Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque isso é um alerta que a gente faz aqui para o consumidor, porque a gente quer o quê? A gente quer que o mercado evolua, cresça para os bons players e seja saudável. Um equipamento que tem problema no mercado, ah, eu instalei Fronius, ah, eu instalei a outra marca, tá, é marca boa? Boa, beleza. Vamos tocar o barco. Existe mercado para todas as empresas que querem fazer um bom trabalho. Agora, uma deu problema sério. O outro vizinho não vai instalar, porque ele vai comparar a energia solar com o problema. Ah, eu tive problema, isso aqui não gera energia, isso aqui desliga toda hora, isso aqui dá aquecimento. Então, isso é pequenos detalhes que você não vai trocar, né? Ou se você trocar, você vai ter que fazer um investimento, porque a gente fala que investir em energia solar é para uma vida, e realmente, né? Quando a gente fala em 25, 30 anos, é um gerador performando ali para uma vida. Agora, você imagina que no final do ano 3, você tenha que reinvestir na metade do seu gerador. Poxa, é um mau negócio para esse cara que teve que reinvestir, né? Então, não foi um bom negócio para aquele cara. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E aí, a gente pensa também, consumidor final, o que que leva em consideração, por exemplo, assim, alguns itens que eu sei que tem no equipamento de vocês, que é a questão da ventilação, que isso garante uma temperatura e vai dar uma sobrevida maior para aqueles componentes. É isso, né, Ariel? Quando a gente fala da ventilação ativa nos equipamentos da Frônios, é para criar uma esfera ali de temperatura dentro daquele ambiente que a gente sabe que qualquer equipamento eletrônico, se sofrer um desgaste de oscilação térmica muito alta, a gente vê esses dias aí como é que está, vai sofrer. E ele, se ele sofrer, ele vai queimar imediatamente? Às vezes não, mas às vezes ele vai ter um envelhecimento precoce. Queria que você falasse sobre isso. É isso? Sim, com certeza. E vai de encontro com o que você acabou de falar. A gente quer um ambiente onde as pessoas possam instalar os equipamentos e que seja um ambiente saudável e sustentável. Então, assim, isso requer produtos de qualidade. A gente tem que lembrar que um sistema fotovoltaico, por mais que hoje em dia a gente tenha um preço muito acessível, comparado a anos atrás, ele ainda é um sistema que é consideravelmente caro para a maioria das pessoas. A gente tem que lembrar que hoje um sistema fotovoltaico é um preço aí de um carro usado em muitos casos, né? Então, assim, isso vai requerer, isso requer, né, que você entenda o que você está comprando. Porque é o que você falou, eu não quero ter que substituir, ter que fazer o investimento duas vezes ou três vezes, né, e ter essa dor de cabeça. Mas, assim, alguns pontos principais, por exemplo, como você citou, a ventilação ativa é um dos pontos fortes da Frônus, né, principalmente aí para os inversores residenciais, mas também para os demais. Porque é isso que vai trazer vida longa ao produto, né? Então, como você bem disse, os componentes internos, eles não podem passar por um estresse térmico, né? Então, você requer que esses equipamentos sempre estejam resfriados, sempre estejam trabalhando sob a temperatura da qual eles foram planejados. a Frônus preza muito pela robustez dos equipamentos. Então, ela vai assegurar que essa temperatura permaneça baixa por muito mais tempo. Então, o produto vai durar mais tempo, né? Então, você tem essa questão da temperatura, você tem o grau de proteção, ou seja, você pode trabalhar com ambientes que possuem incidência de água, ambientes que você tem ali a presença de sal, né? De maresia e etc. Então, assim, é um inversor que pode ser instalado nos mais diferentes locais, né? Então, essa faixa de operação dele, Tanto para a temperatura, em altitudes diferentes e etc., isso traz uma confiança, né? Com relação à sua durabilidade, né? A vida útil mesmo do produto. Que legal, Ariel. Muito bacana esse bate-papo hoje aqui com você. Você, consumidor final, se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre como escolher um bom inversor, quer fazer alguma pergunta específica para o time da Frônios, manda aqui na descrição desse vídeo que a gente vai prontamente encaminhar ali para o time da Frônios. Lembrando que a Frônios tem várias formas de dar suporte ali, através de aplicativos, através de atendimento por telefone, enfim, são várias formas ali, em vídeos demonstrando o produto. Então, a Frônios, ela é muito à frente dessa parte que ela fez isso desde o princípio quando ela começou a operação dela aqui no Brasil. Então, se você tiver alguma pergunta para o time da Frônios, é só escrever aqui no comentário desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre como fazer uma boa escolha na compra do seu sistema fotovoltaico, mande uma sugestão aqui para o nosso time aqui da Solar TV, se inscrevam no nosso canal e em breve traremos mais novidades aqui para vocês, tá ok? Bom, Ariel, nosso tempo está chegando ao fim, agradeço a sua participação hoje aqui na TV e espero trazer mais informações aí da Frônios aqui em breve. Valeu, Ricardo, agradeço o convite e até repetindo aí o que você disse, para quem tiver alguma dúvida, podem procurar a gente aí nos nossos canais, nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, até aqui no próprio YouTube, vocês podem procurar aí as nossas informações e em caso de dívidas entrar em contato conosco, tá? Mas agradeço mais uma vez o convite e muito obrigado, até a próxima. Valeu, Ariel, até a próxima. Valeu. até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti